Música Bem, essa noite tivemos mais uma reunião no Espaço Democrático debatendo o futebol brasileiro PSD, as pessoas envolvidas com o país preocupadas com as políticas públicas, as políticas esportivas debatemos as diferenças do futebol brasileiro, do futebol europeu cobramos novas posturas dos nossos dirigentes demos sugestões de como poderia ser melhor em relação à negociação das dívidas dos clubes junto com o deputado Guilherme Campos que está a par dessa negociação enfim, procuramos trazer a vocês as questões, as dúvidas e eventualmente algumas soluções que pela nossa experiência e de algumas personalidades que aqui estiveram possam sugerir ao futebol brasileiro mudanças em relação ao calendário que eu particularmente sou contra colocamos as divisões que formam os jogadores as divisões C, D e E futuramente que devem ser prestigiadas por conta de serem realmente os grandes formadores jogadores desse país, as dívidas dos clubes a responsabilidade fiscal foi um debate muito interessante que eu acho que vale a pena vocês assistirem e mais um debate aqui no Espaço Democrático falando sobre aquele assunto que é o mais importante dos menos importantes que é o futebol e nós temos a oportunidade de estar colocando e pontuando o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados com um projeto focado na recuperação das dívidas fiscais e tributárias dos clubes aonde a principal mudança a principal novidade do projeto é que tanto a confederação quanto as federações toparam uma cláusula que o clube que não estiver em condições de ter uma CND no início do campeonato ele cai de divisão é uma punição esportiva por um problema de administração do clube por um problema de não estar gerindo as suas contas gerindo o seu negócio de uma maneira responsável acho que é um grande passo no sentido de dar uma uma responsabilidade e um novo rumo para o futebol para os esportes brasileiros essa questão da CND e mais um outro item que é muito importante é não permitir que o dirigente extrapole o seu mandato na antecipação das receitas principalmente nas receitas de televisão nós estamos vivendo aqui e vendo inúmeros clubes de futebol de ponta do Brasil que não tem condições de estar tocando no seu dia a dia porque as suas receitas de hoje foram usadas no passado Achei esse debate muito importante porque nós estamos discutindo a situação atual do futebol no Brasil e o que e o futuro como é que ele vai ser e pelo que foi falado aqui nós temos que aprimorar a administração dos clubes o clube tem que ser um clube mais profissionalizado na sua administração e compatibilizar isso com a torcida porque a torcida sempre quer o melhor time com os melhores jogadores e nem sempre o clube tem verba suficiente para contemplar esse desejo da torcida então o que foi muito importante aqui que foi nós abordamos alguns aspectos o Amir o Marco o Rondino e o Rubens nós abordamos alguns aspectos que possam talvez ajudar a encurtar essa distância ou seja a gente ter maior atração da torcida com o clube estar com uma saúde financeira favorável acho que o debate foi muito positivo aí tinha uma visão muito complementar de cada um dos integrantes da mesa conseguimos abordar todos os aspectos relacionados à gestão dos clubes a questão das dívidas dos clubes o futuro do futebol a questão da formação o papel do esporte especialmente o futebol na formação de cidadãos de atletas e acho que fica para o telespectador aquela sensação de ter aprendido alguma coisa com relação a vários temas que de alguma maneira todos conhecem porque é futebol mas sem essa profundidade então eu dou os parabéns pela iniciativa e espero de alguma maneira ter contribuído também com esse processo de aprendizado aí de todos olha o debate foi muito rico muito proveitoso com várias questões sendo abordadas agora o que eu acho perigoso é essa tentação em querer trazer o estado para dentro do clube eu acho que o clube funciona tanto é que o Brasil é pentacampeão mundial o Brasil é campeão mundial entre clubes então não está essa tragédia que a imprensa coloca hoje em dia e essa tentação de trazer o estado é muito perigosa porque tem muita área que o estado está presente e não funciona